Lanai, boy, on the beat William Araújo Gente, eu vou e mocinho, yeah I speak on that last cabra guy Festa na zona Os cozedores Tudo de gente convidada, yeah Vou descer outra som Tem grelhada, tem ponte Tem croca, pirim e balão Se bota em chinelo, calção Não tem contra lá na sala Trazem mais gelo Pra tu beber noite inteira Comida é certo Quero cachupa com bom tempero Minha olas a vontade Não vai tudo cheio na brincadeira Na swingueira Eu sei que é nos maneira Bushes up HICKES UP HICKES UP HICKES UP HICKES UP C heißem Um mandato Volgado voz Hightem Formal Geral Dhit kinds HICKES UP O William te manda bem ponte com o Groga Vontade E se por si que o Corde sabe No Ta Pinta Manta te mancha Traz-lhe mais gelo Para no bebi noite inteira Gomira é certo Que é o Cachupa com o bom tempero Criolas a vontade Não vai fugindo a brincadeira Na swingueira E se que nos bandeira Roku Sá Cão vou pegar o comunista Sá Roku Sá Cão vou pegar o comunista Sá Não diga, diga Ah, não diga Não diga, tenha coragem Cão vou pegar o comunista Sá Roku Sá Roku Sá Roku Sá Cão vou pegar o comunista Sá O que é isso?